O que vai acontecer com o BRTT? Você vai continuar? Vai jogar? Todo mundo tá me perguntando isso no Twitter. Vai continuar? Qual os seus planos? Eu não sei se você pode falar. Fala o que você pode. E você sabe falar isso. Mas que ninguém, porque você é o showman. Mano, essa é a pergunta que... Nem você sabe. Que não quer calar, né? Eu acho que ele sabe. Ah, se pá no fundo, no fundo eu sei. Mas... É uma decisão muito difícil de tomar, cara. Porque... Eu sou um cara que sempre fui movido à competição, tá ligado? Aquela adrenalina e... E talvez pelo negócio ficar online, tá ligado? Nos dois últimos anos... Pode ter dado uma... Bruxada, assim, tá ligado? Em mim. E... Porra, eu sempre fui o cara do stage, da torcida, de não sei o que, tá ligado? Sempre falei que... Mano, quando eu tô no stage, eu... É outra coisa. Eu sou outra pessoa, tá ligado? Tem a minha aura ali. Tem outra parada. E... É difícil falar que, tipo... Acabou, tá ligado? Eu não... Eu não vou mais jogar. Eu vou partir pra outra coisa. Eu... Eu... Eu prefiro deixar rolar, tá ligado? E ver o que vai acontecer, mano. Não tem a resposta, então. Eu prefiro ir vivendo... Dia por dia, assim... Eu... Sei lá, mano. Eu sou meio doido, assim. Eu começo a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Talvez seja... Medo de parar, tá ligado? Sim. Não sei. Largar, né? É. Aí eu começo a fazer... É muito tempo fazendo um bagulho, né? É. Eu começo a fazer várias coisas. Eu começo a fazer... Porra, música, boxe. Agora eu tô começando a andar de skate também. Quê? Isso aí eu nem sabia. Eita, Tony Hawk ali. Porra, quase... Quase 100 quilos metendo esse louco. Tomei vários tombos já. Tomei fudendo. Aí quer lutar, caindo, né? E aí, fudendo. E... É pretendo lutar, tá? Esse ano ainda. Sim, tô sabendo já, né? Aí, ó. Pode falar. Será? Será? Opa. Ô, ô, ô. Cheve e BRT. Ô, ô. Cheve quer lutar comigo. 70 quilos. Pra cima de mim. Tá de brincadeira. Se eu lutar... Tá de sacana. Não era um porra, Cheve. Só de brincadeira, pô. Cheve tá de sacana. Ele acha que ele é bom ou não? Ele é bom, mas... O peso não bate ali, né? Mas... Peso não dá. O peso não bate. A 90 quilos, consegue chegar? Eu consigo chegar? Tá falando que o campeão do Olimpio é mesmo? Eu tenho 93 quilos. 93 quilos. Eu coloco 80. Consegue chegar? Dá. Meu amigo, você vai ficar tipo... Não, ele é favorito. A odd vai dar 3x, mas relaxa. Esse bicho é match, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Quem sabe, volta aí. Quem sabe. Mas... Você dá hora essa luta, hein? Meu amigo. Eu tô sendo... Mano, eu tô sendo honesto mesmo, cara. Você não sabe. O mundo do meu coração. É uma... É uma coisa muito difícil de cravar, tá ligado? Eu não vou jogar ano que vem. Você não sabe. Então você não sabe. Mas se for jogar, vai ser na PEM, né? Ou não. Uma coisa que... Que talvez pudesse fazer até eu jogar mais, seria falar... Alguém cravar que vai ser presencial no ano que vem. Não, mas com certeza vai, pô. Com certeza o quê, cara? Sim, sim. Com certeza vai. Eu acho que sim. Com certeza vai. Com certeza vai. Com certeza... Volta quando? Em maço? Nada é com certeza, meu querido. Em maço? Em maço? Não. Janeiro. Você vai lá voltar cedo, pô. Ah, em janeiro eu não sei. Não. Talvez não, né? Não dá pra saber, né, mano? É porque a pandemia pode expandir. Em janeiro eu não sei. Se fosse em maço... Pô, já pensou, volta janeiro com torcida, não sei o quê, pô. Tá ligado? É, são muitos fatores, pô. Mas aí eu já fico pensando, pô, mais um split jogando de casa. Eu... Preguiça, né? Acordando ali, chegando meio-dia no Discord, a galera acordando. Aí você chega, tá faltando um cara ali, eu querendo matar um, tá ligado? Mas é isso. Por enquanto eu não sei ainda não, família. Mas o time, o time, o time. E aí